Ah, aquelas manchinhas do tempo, do sol, como elas nos incomodam, não é verdade? E elas podem aparecer em qualquer parte do corpo, nas mãos, no rosto. Mas olha, a notícia boa é que tudo tem solução aqui onde eu estou, na clínica de estética Letícia de Senha. Não precisa se preocupar que na primeira aplicação você já vê um resultado super expressivo e bye-bye manchinhas. Outra solução é para aquele problema que nós mulheres passamos, celulite, estria, gente. Nas primeiras sessões você já começa a acreditar em milagre. E além deste, tem muitos outros serviços com aquela qualidade que você só encontra neste lugar. Pode acreditar que os melhores serviços estão esperando por você aqui. Letícia de Senha, clínica de estética avançada. Não esqueça que o verão está chegando e você precisa preparar o seu corpo. Ele vai estar mais à mostra, então venha para cá. Letícia de Senha, clínica de estética avançada, aqui na Avenida Manuel Ribas, 5811, em Santa Felicidade, anexo ao restaurante Madaloso. Agende a sua visita, venha fazer uma avaliação e Letícia de Senha espera por você com os melhores serviços.